Todo mundo tem problema nessa vida, mas não é qualquer uma que conta com a sorte de enfrentar os obstáculos ao lado de grandes amigas. Quando elas estão juntas e misturadas, ninguém segura as gatunas da Netflix. A série foi criada pela escritora norte-americana Kirsten Smith e é inspirada num romance adolescente que ela mesma escreveu em 2013. Kirsten já roteirizou vários filmes ligados à independência e ao poder feminino, como Legalmente Loura, A Verdade Nua e Crua e Dez Coisas Que Eu Odeio em Você. Aliás, esse filme é hilário, eu adoro. E gatunas acompanha três garotas que se conhecem numa reunião de cleptomaníacos. E essas pessoas que têm esse transtorno não conseguem controlar esse impulso de furtar. A atriz Brianna Hildbrand é Elodie, que acabou de se mudar para Portland depois da morte da sua mãe. E ela tem muitas dificuldades em se ajustar para essa nova realidade morando com o pai, a madrasta e o meu irmão. Que é na madeira Moe, uma menina inteligente que vem de uma família em dificuldade financeira. E ela tem um romance secreto com o Noir, que é um companheiro super bacana. O Noir também joga futebol com o Brady, o namorado um tanto quanto abusivo da Tabitha, a nossa terceira protagonista. A personagem é interpretada pela atriz que intercesse o Wildão. E Tabitha vem de uma família super rica e cria vínculos super fortes com essas meninas. Uma encontra na outra o apoio que precisa para superar esses problemas em casa e na escola. A primeira temporada explora esses conflitos de Elodie, Moe e Tabitha. Elodie é lésbica e tem que lidar com a aceitação da sua sexualidade. Moe está tentando se adaptar na família enquanto esconde o relacionamento. E Tabitha não aguenta mais e quer se livrar das obrigações impostas pelos pais bem-sucedidos. Na segunda e última temporada, a série costura as pontas soltas e dá um peso maior para as questões sociais. Reforça essa mensagem de que esconder os sentimentos e mentir para as pessoas não resolve nada. Ainda aumenta o peso desse fardo que a gente precisa carregar. E a Tunas é uma série tinte pretenciosa com episódios curtos e personagens bastante carismáticos. É perfeita para reunir as amigas em casa, pedir uma pizza num salado chuvoso ou assistir com a sua filha pré-adolescente, adolescente, que já está começando a ter suas crises existenciais. Então, é isso que as pessoas gostam de se sentir saudável? Eu não sei.